Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, gente, hoje, quarta-feira de cinza, a gente tá como? Trabalhando, porque o feriado foi só até meio-dia, né? Então, a gente tem que trabalhar. Olha só, gente, restinhos de fita, tá? Na verdade, esse daqui não foi nem restinho, eu cortei errado, tá? O tamanho, e aí eu ia fazer o quê? É corte, fiz esse, tá? Pazinho, ó, no bico de pato, tá? Super fofo, gente. Aqui, aonde eu moro, dá pra vender ele a 5 reais o pá, tá? Mas isso aqui, aonde eu moro, tá? Vai depender também da onde você mora, de quanto você vai comprar a fita estampada, porque a fita estampada é mais cara, tá certo? O bico de pato também, tudo isso conta, tá bom? Então, assim, eu tento não botar o valor muito lá em cima, pra mim poder vender logo, tá bom? Então, ó, o pazinho, 5 reais, tá bom? Aqui, no bico de pato, ok? Esse daqui tem... Deixa eu ver aqui. Tem 5,5 cm, tá, gente? Ele é muito fofo. Olha, que lindinho, não é? Então, se você gostou, já deixa o seu like. Mentira, já deixa o seu like, você se inscreve primeiro no nosso canal, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá? Deixa o seu like, pra quando eu postar vídeo também. Como você já deixou o sininho ativo, então o YouTube quer também que você deixe o like, pra ele saber que você gosta dos vídeos e quando eu postar vídeo, ele lhe avisar, tá bom? Porque se você só ativa o sininho e não deixa o like, ele não manda notificação pra você, tá bom? Olha só, que fofo, né? Vamos lá. Esse daqui foi com 4 pedaços de 12,5, tá? Esse. Esse que a gente vai fazer agora... Deixa eu pôr aqui. Ah, e segue a gente também lá no Instagram, tá? Laços by Cynthia, tá bom? Ó, esse daqui é de 15 cm, tá? Aqui, como são dois pedaços, são 4 de 15, tá? 4 de 15, certo? Com a fitinha número 9, ó. De 38 mm, tá? Então, vamos lá para o que interessa. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Essa daqui, eu já deixei pronta, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a fitinha, uma fita estampada, você pode fazer de cor também, certo? Duas cores. Você quem manda, tá? A gente vai colocar uma sobre a outra, ó. Tá? Então, a de baixo, a gente vai deixar um centímetro, tá? Deixar um centímetro. Deixa eu tirar esse aqui. E aí, a gente vem e sela elas todas juntas, tá? Sela bem, gente. Pra ela não se soltar, tá bom? Aqui deu uma queimadinha, mas sem problema, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Vamos lá, só conferir se tem um centímetro. Deixa eu ver. Pronto. Um centímetro, tá? Ó, a partezinha branca. A gente vem e sela. Sela bem direitinho. Com o tempo, gente, a gente que é artesã, vai ficando com os dedos encalicados, tá? Antigamente, quando eu pegava aqui, quando eu selava e depois eu ia pegar aqui, eu me queimava. Hoje em dia, nem sinto mais. Pronto. Selada as pontinhas, a gente vem, dobra a fita. Gente, é aquele lá, assim, bem básico, bem básico mesmo. Só que assim, pode tá fazendo com o restinho de fita, tá? Fitas que sobram. Tá bom? Dá certo. Você vem, marca o meio. Marcou o meio. A gente vem. E vamos, sei lá, não. Alinhavar. Deixa eu tirar esse negócio daqui, essa tesoura daqui. Pra ter espaço para mim, tá? Ó, feito isso, a gente vai fazer aquele lá, assim, super difícil. Aí, pra você que tá começando, pode fazer esses lacinhos. Não gasta muito, gasta pouco. E é muito vendável, eles, tá? Ó, dobrou, dobrou. A gente vira aqui pra ver se tá direitinho, né? Ó, a gente vai deixar passando um pouquinho pra cada lado, tá? Pouquinha coisa mesmo, tá, gente? Não é muito. Pronto. Aí, vamos lá. Um. Dois. Três. Ajeita aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Lembrando que você pode fazer quantos pontos você quiser. Mentira, pode não. Sempre números pares, tá? Você pode tá fazendo quatro pontos, seis pontos. Quatro não, que eu acho que não fica legal. Mas seis pontinhos dá certo também. Mas eu gosto dele mais assim, ó. Mais cheio de ondinha, tá? Ó. Feito isso. Coxa direitinho. Vamos dar... Uma. Duas. Dá três voltinhas, tá? Três. Certo, ó. Três voltinhas. A gente vem com a nossa agulha. É, nossa agulha. Que essa agulha não é só minha, tá? Vem por baixo. Põe ela pra cima. Depois desce com ela, ó. De novo. Tá? Desce. Esse lá cima é bom pro São João, já, né? Ainda tem a Páscoa, mas aí a gente já pode ir se preparando pro São João. Também. Né? Ó. Dá um arrematezinho. Tá? Corta a fitinha. Vamos para o outro. A mesma coisa, tá? Mesma coisinha. Dobro. Dobro a fitinha passando um pouquinho, ó. Tá vendo? Pronto. Do meio. Dobrou. Pronto. Peraí, gente. Que eu me perdi aqui. Pronto. 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 Me achei. Tá? Pronto. Oito pontinhos também. Um. Dois. Aí, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Peraí. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E... Peraí. Oito. Deixa eu ver se pegou aqui atrás direitinho. Pegou. Oito pontinhos. Puxa. Tá, ó. Três voltinhas. Coxa. Um. Dois. Três. Sobe. Sobe. Sobe com a agulha. Puxa aqui, ó. Parte de cima. Aí, você vem e desce de novo. Desceu. Arremata. A gente compartilha com as amigas, tá? Pra gente chegar aos mil inscritos. Tá bom? Tá bem pertinho. Tá em oitocentos e setenta e cinco. Se eu não me engano, tá? Pronto. Cortou. Aí, agora, a gente vai vir com os bicos de pato. Bico de pato do pequeno, tá? Ó. De quatro e meio. Certo? Passa um pouquinho de cola aqui no meio, tá? Você já sabe que eu só gosto de passar a cola aqui. Ó. Essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte aqui vai ser a parte de baixo, tá? Então... Tipo assim, ó. Quando você for botar, pra você botar certo, pra não ficar os dois do mesmo lado, tá? Aí, você pode fazer, faz assim, ó. Põe eles de costa. Aí, o bico de pato, um vai ficar pra cá. E o outro... Para cá, ó. Um de frente pro outro, certo? Isso, se você for vender pra ficar um do lado do outro. Mas, geralmente, as mãezinhas botam um do lado do outro. Farrar e xuxinha, né? E aí, aplica um assim do lado do outro, tá? Mas, aí, você pode estar perguntando a mãezinha, tá bom? Aí. Agora. Pronto. Certo. A gente vai pegar a fitinha número dois. Tá? Sela a pontinha. Passa. A cola. Começar aqui. Esse, eu vou começar por cima, mas eu vou terminar embaixo, tá? Eu acho melhor. Ó. Vou dar duas voltinhas, tá? Não, vou dar, tá bom, essa daqui. Ó, e eu vou terminar aqui embaixo, tá? Você vem, corta... Tá? Sela. Eita, que eu passei muita cola. Você põe aqui. Você põe aqui. Senta, você tem etiqueta. Aí, eu pego e coloco. Tá? Ó. Vai lá, cadê o laço? Tá aqui. Ó. Vai ficar assim. E agora, o último. Sela, as pontas. Gente, tá tanto calor hoje. Passou o dia chovendo aqui. Mas, tá um calor tão insuportável. E eu ainda tô com o ventilador ligado. Tem que botar ar-condicionado na minha casa. Tem que vender mais laço pra eu não poder pagar o ar-condicionado, a energia. Né? Que é caro. Não é tão caro. Dá pra gente pagar mais. São outras coisas, né? Mais coisas. Tá, ó. Dei uma voltinha. Comecei aqui por cima, ó. Aí, eu venho, dou uma voltinha aqui. E termino aqui embaixo. Corta a fitinha. Sela. E... Ai, queima. Esse queima. Meu Deus do céu. É bom demais, gente. A cola quente. Bem quente. Porque não tem perigo do laço se soltar. Mas, só que é cada queimadura que a gente arranja, meu povo. E pronto. Terminado o lacinho. Olha que fofura. Não é? Muito lindo, gente. Muito lindinho. Não tem necessidade de botar spray, tá? Olha que lindo. Você pode estar colocando no perfuminho, tá? Ó, esse ficou com 7 centímetros, tá? Que foi com 15 centímetros de fita. E esse aqui que foi com 12,5, ficou com 5,5. Tá? Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as amigas. Segue a gente no Instagram, tá? E se você não é inscrito ainda, se inscreve. Não perde tempo, tá bom? Lindo, lindo, lindo. Vou fazer mais com o resto da fita que tem aqui. Vou fazer liso. Vou fazer liso de toda cor. Muito fofo. Lindo, lindo, gente. Pois, gente, o vídeo de hoje é isso, tá? Lindo, né? Um cheiro no cangote de vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau. Beijo.